Polômbia, isso aqui não é macumba, Polômbia, não é macumba, não é macumba, Polômbia é evento do Temballa, é outro parário, entendeو? é só odio por profina não se assusta, só mexe o mundo Polômbia, não é macumba, não é macumba eu sou o alan de ribe, desculpa, sou o alan de ribe, produtor e tomando por semana eu vim aqui falar pra vocês que hoje eu estarei no estádio das laranjeiras o estádio manuel schwarz, mais precisamente para dar um rolê lá na sede do fluminense, mostrar pra vocês o canal como é que a sede do fluminense mostrar pra vocês como é que é o fluminense se a sala de troféus hoje estiver aberta, eu vou mostrar pra vocês a sala de troféus, de troféus das conquistas do fluminense eu vou mostrar a surpresa pra você flamenguista que assiste meu canal, pra você botafoguense, pra você vascaíno, pra vocês torcedor de todo o brasil que fala que o fluminense me tem tido internacional, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, ajuda o nosso canal, se aquele like maroto que vai ajudar a nós perfeitamente vamos nessa, nos vemos laranjeiras aqui galera aí galera, chegamos aqui no estádio manuel schwarz bom dia meu irmão, bom dia meu irmão, bom dia pra você também aqui, chegamos na entrada aqui aqui está a do castilho e você chega aqui, está de cara com o maior homem da face da terra, aqui ó eles estão do lado do criador dessa, da maior ideia da face da terra, da maior ideia da face da terra fluminense fotobatória aqui, de primeira era a loja oficial, é a loja oficial passou para cá olha aqui é, aqui estátua da CIS do Washington, do casal vinte e aqui, do nosso Nelson Rodrigues, dramaturgo aí galera, o bar de guerreiros aqui é, os presidentes honorários é, os benemétrios beneméritos atleta aqui o piano ali olha lá, a gente fez mais história aqui dentro aqui mostra completamente a história do nosso maior da nossa maior paixão sala de troféu e ontem galera, que vitória 4x1 em cima das marinhas vou, vou, eu vou entrar aqui no banheiro aqui depois eu estou de volta valeu aqui galera aqui ó, no Fluminense não tem mundial não olha lá, a história do Fluminense aqui aqui, ali a camisa ali as camisas está tendo queima de estoque da antiga meu irmão, tá vendo está tendo queima de estoque da antiga galera, vou entrar aqui na arquibancada aqui da Energia vou passar aqui no Fidelis aqui no bairro do Fidelis aqui aqui ó passar aqui em frente o Bairro do Fidelis aqui olha só olha só que bonito esse estádio meu irmão ainda fala que o Fluminense não tem estádio né ali ó ali ó olha que estádio bonito gente olha só o projeto de reformulação desse estádio é que ele fica lindo demais meu irmão o projeto do grupo de sócio-forcedores eu vou lhe pra cima eu vou lhe pra cima beleza valeu saudação são estricolores nada meu irmão mancada mancada eu vou subir aqui só de pensar que aqui nessas arquibancadas já subiram só de saber que aqui nessas arquibancadas já subiram é várias vários como é que eu posso dizer várias torcedoras vários torcedores o termo o termo torcedor surgiu nessas arquibancadas aqui galera e aí galera do canal flucelone fc eu consegui o processo de gravação aqui da sala de troféus aqui ó aqui ó aqui os camaradas aqui que liberaram pra mim os caras gente boa aqui manda um abraço para o canal flucelone aí olha aí cara abraço aí tá onde? do canal? canal flucelone fc canal flucelone abraço aí pode ver e aí meu irmão manda um abraço para o canal flucelone aí e aí canal flucelone bem-vindos ao Fluminense sala de troféus do museu muito obrigado pela gentileza aqui ó estamos nada mais nada menos do lado da armadura tricolor aqui ó ó tô emocionado gravando isso aqui uma coisa muito boa pro canal aqui aqui ó frase do nosso querido Nelson Rodrigues o Fluminense nasceu com a vocação da eternidade tudo pode passar só o tricolor não passará jamais aqui aqui vimos os presidentes históricos do Fluminense Futebol Clube aqui não olha só esse time não olha só essa bandeira meu irmão olha só essa bandeira não vou até ficar aqui ó fica a bandeira aqui ó vou até ficar com a bandeira aqui ó caraca meu irmão olha só caraca tô emocionado de estar aqui eu tô muito emocionado cara olha só o torcedor manda um abraço pro canal porcelona aí no canal porcelona um abraço pra vocês tricolor amor com tudo o que você achou do 4 a 1 ontem isso é Flamengo mas eu tô fazendo uns vídeos também meu irmão é tricolor ele vai ficar emocionado tá muito bom o que você não trouxe ele então não trouxe mas eu já filmei olha só que o Flamengo sai um pouco daqui então tá tranquilo né fora Flamenguista mas é foda meu irmão aqui ó nossa olha só que armadura linda não que isso mano olha que homão que homão que esse meu irmão que homão velho olha só que homão que esse cara aqui não não merece uma selfie comigo Oscar Alfredo Cox o dono da maior ideia que já existiu que é o Fluminense Futebol Club aí aqui nós já começamos a ver isso aqui ó a taça Gardano olha o tamanho do troféu o troféu é maior que eu aqui ó troféu é muito maior que eu troféu é muito maior que eu velho aqui ó as coisas bacanas aqui olha só que isso mano o Zezé Moreira o cara que mais treinou o Fluminense Abel Braga Abel Braga tu disse que o Fluminense é foda já te rebentou meu irmão aqui ó nesse jogo Fluminense atleta do Paraná eu estive em Ju de Fora depois eu tiro a foto do ingresso pra vocês aqui ó olha só velho esse cara é tradicional no Fluminense rapaz quem conhece olha só agora aqui é o visto da camisa eu tô emocionado eu tô sabendo nem gravar isso aqui direito rapaz olha só também é dado do Fluminense campeão do mundo olha só esse daqui é o troféu como é que chama mesmo troféu é troféu Ramos Pinto que ganhamos juntamente com a Copa Rica nada mais é do que o título do Flamengo não tem o Flamengo, o Vasco, o Botafogo não tem né olha aqui agora nós chegamos aqui e dá de cara com essa taça aqui mano não vou até dar uma tocada nela velho dá até uma tocada nela tá meu irmão tô emocionado de tá aqui velho tô emocionado de tá aqui meu irmão olha só velho olha só velho não esse brasileiro aqui é o mais especial para mim cara olha só esse brasileiro é o mais especial para mim esse brasileiro aqui olha a sala do Abade aqui olha a sala do Abade olha a sala do Abade aqui a taça Guanabara 2017 meu irmão aqui taça Guanabara 2017 nós ganhamos em cima do Flamengo taça Rio 2018 olha só não esse aqui é o troféu que o Botafogo nunca terá velho esse aqui é o troféu que o Botafogo nunca terá olha o troféu bonito rapaz bom te tocar esse troféu o Botafogo nunca terá meu irmão aí aqui nós vimos nós vimos a a do Brasileirão 2012 olha só olha só que bonito deixa eu tirar isso aqui daqui esse bicho tá aqui porque meu Deus aqui que taça bonita gente que ela é pesada já tem cara de aqui é pesada aqui ó 2012 meu irmão aqui ó Fred companhia limitada aí tu chega aqui ele é de cara com essa taça aqui quem foi o artilheiro quem fez o gol do título foi o Mickey rapaz olha só não esse troféu aqui não vou até fazer a filmagem aqui ó ó comigo aqui ó que isso mano esse troféu aqui nós fomos lá eu fui lá em Ju de Fora ver esse troféu rapaz foi bomba de gato lacrimogênio e os caramba que a gente teve que encarar olha só esse daqui aqui é o troféu do Fla-Flu troféu Nelson Rodrigues na verdade que apresenta o Fla-Flu foi ele que criou é o Fla-Flu nasceu não foi o irmão dele que criou né o Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada o Tarça Guanabara em 2012 em cima do pobre Vasquinho meu irmão pobre Vasco pobre Vasco aqui agora aqui esse troféu aqui eu era moleque eu era moleque vendo esse troféu aqui eu era muito moleque quando eu vi olha só os cariocas do Fluminense aqui ó campeonato carioca não oitenta e cinco eu acho aqui noventa e cinco aqui ó ó gol de barriga meu irmão aqui ó olha que troféuzão olha que troféuzão olha que troféuzão mas tem um troféu que eu quero mostrar pra vocês que nenhum clube do mundo tem esse troféu aqui esse troféu aqui que nenhum clube do mundo tem nenhum clube de futebol tem pelo sucesso no desporto ali ó olha só eu queria ver aquela parte dos ídolos né eu queria ver a parte dos ídolos é a segunda vez que eu tô na sala de troféus mas essa é a primeira vez que eu fico emocionado eu quero ver os títulos internacionais aqui ó troféus internacionais aqui ó international trophies aqui ó ó fala que o Fluminense não tem troféu é do internacional aí ó fala que o Fluminense não tem título internacional não tem troféu não aí ó aí ó cadê o troféu de Paris aquele lá aqui ó troféu de Paris o Vasco fala tanto desse troféu que ganhou ganhou isso caramba aqui ó o Fluminense também tem então o Fluminense é bicampeão do mundo né o Fluminense é bicampeão do mundo então né cara tô até emocionado fazendo esse vídeo aqui na sala de troféus tô até emocionado é ah lá o Fluminense ganhou dois torneios de Paris aqui ó o Fluminense ganhou dois torneios de Paris aqui ó aqui ó outro troféu aqui bora mostrar até dentro do troféu pra vocês aí ó caraca meu irmão o Fluminense é tricampeão do mundo eu não sabia rapaz eu não sei o Vasco fica chorando esse troféu não cara não mas esse troféu tem um eu tenho um gosto especial por ele cara que esse foi o primeiro troféu que eu pude ver no estádio porque eu sou de Minas Gerais nascido, criado em Babaceno é e eu não e eu não moro no Rio de Janeiro sabe é olha só eu queria eu queria saber se alguém tem esse troféu aqui rapaz se algum clube do olha só velho troféu lindo gente troféu lindo que massa que massa que massa esses troféus aqui aí eu eu mostro pra vocês onde é que eles fazem reuniões onde é que eles faziam reuniões na época dentro do museu aqui ó então a Fluminense somos todos nós esse livro eu tenho porque eu vim na Fluminfest 2016 aqui ó olha só olha só olha só e aí meu irmão manda um salve pro canal com o Celona aí um abraço aí inclusive aqui ó tô aqui tô aqui nas Laranjeiras esse tipo especial para mim inclusive inclusive exame na sala da presidência ali tem mais troféu ali ainda rapaz tem mais troféu ali ainda rapaz é aqui ó esse daqui é o Brasileiro 2015 é dos juniores e tal eu vou voltar pelo mesmo local que eu saí olha lá tem até televisão mostrando Fla-Flu rapaz tem uma televisão mostrando Fla-Flu rapaz o nosso maior freguês manda um abraço pro canal Flucelona aí Daniel abraço todos os irmãos pra vocês manda se inscrever aí no canal se inscreve aí no canal Flucelona FC um forte abraço aí meu irmão é o cara que trabalha com a Fla-Memora nós voltamos pelo mesmo local mas eu queria saber onde é que tá aqueles negócios dos jogadores dos jogadores ah eu passei em frente aqui ó não Fluminense não tem idos né meu irmão aqui ó aqui ó cadê o carrasco cadê o carrasco cadê o carrasco aqui ó o carrasco aqui olha o carrasco aqui ó ó esse carrasco é foda inclusive inclusive ele foi um foi um dos maiores idosos do Fluminense eu queria achar o Renato né cadê o Renato cadê o Renato vocês aí de casa já devem ter visto o Renato cadê o Renato aqui ó olha só que da hora aqui quem vai ser colocado aqui vai ser o Pedro meu irmão vai ser o Pedro é cadê não ali o Renato aqui ó Flamenguistas chorem não patada atômica é eu do lado dessa taça aqui há três anos atrás eu tirei minha primeira foto aqui no estádio aqui no na sede das laranjeiras é então é isso rapaziada como o Daniel já pediu se inscrevam no canal ativem o sininho de notificações é tô até emocionado rapaz tô até emocionado saindo aqui da sala de troféus aqui sala de troféus sala de troféus ainda é pouco falar né sala de troféus ainda é pouco falar isso aqui ó é isso que tá aqui aqui ó é a história do futebol brasileiro é a história do futebol brasileiro é se inscreva no canal ative o sininho das notificações é e rumo a um carro rumo a meus inscritos rumo a meus inscritos valeu é nóis canal fucelona mandar um abraço pra galera lá tá pode ir? vai 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 fala galera do fucelona aqui é o Igor Julião um abraço aí pra vocês é melhor que o Daniel Alves cara meu irmão abraço pra fucelona manda um abraço pra galera abraço pro canal fucelona valeu galera abraço aí canal fucelona é o futuro Neymar aí velho canal fucelona é o melhor zagueiro do Brasil melhor que o Mina manda um abraço manda um abraço aí fala rapaz aí no canal fucelona tamo junto cruzão na cabeça mandação entre colores aí sim